Quero aqui cumprimentar a mesa, nosso prefeito Albertan, nosso vice-mael, nosso presidente da Câmara, Ailton Moreira, padre Igneu, nosso presidente do Conselho do FUDERB, Edith Rosa, Ivanil, Conselho Municipal de Educação, Edith Rosa, presidente do CACS FUDERB, professor Ivanil, e também cumprimentar aqui a presidente do Conselho de Alimentação Escolar, Solange, que, por motivo que fosse maior, não está presente, e também o coordenador do Fórum Municipal de Educação, professor Marcos Viano. Esses são os conselhos e o fórum que formam ali o controle social da educação. Cumprimentar aqui os vereadores presentes, Ronaldo, Fabrício, chegaram agora o vereador Niu e o vereador Batista. Cumprimentar aqui a todos os professores, professores de Barra do Choça, também os professores de outros municípios que estão contribuindo com a educação de Barra do Choça. Os professores de Vitória Batista, de Caraíbas, lugar que eu gosto muito, que já tive a oportunidade de estar secretário também. São professores, planálogo, cativa, hoje nós temos professores de vários municípios aqui da região e outras cidades que tenhamos aí também professores. Cumprimentar os funcionários da educação, enfim, a toda a comunidade escolar. Estamos iniciando mais uma jornada pedagógica no nosso município e esse ano é uma jornada diferente. Nós teremos dois momentos. Esses três primeiros dias serão uma espécie de uma pré-jornada. Nós teremos aí sete dias de aula e depois retornaremos para o planejamento das atividades. Por que pensamos dessa forma? O núcleo pedagógico da Secretaria de Educação, juntamente com os departamentos, nós pensamos em ter uma jornada diferente, em oportunizar o professor a conhecer sua turma, a conhecer o aluno, a fazer um diagnóstico inicial e depois se faremos novamente para o planejamento das atividades. Então, a jornada volta e vamos fazer esse experimento, dando certo, a gente vai dar sequência dessa forma. Dizer também que estamos iniciando o coletivo mais cedo esse ano. Iniciaremos as aulas no dia todo ao fevereiro. Teremos um calendário escolar mais voltado, digamos assim. Nós temos aí no planejamento apenas dois estados submetidos. E esses estados submetidos, nós cumpriremos com projetos com os jovens estudantis de Barrado Chossa e também com a TDS da Educação. Então, não teremos a quantidade de estados submetidos que tivemos em 2022. E também teremos a oportunidade de estar nos cumprindo os 200 dias submetidos, conforme determina a lei de diretriz e base. Informado também que daremos prosseguimento ao trabalho de restrição da educação. Iniciando pela parte física das escolas, nós tivemos, assim, no ano de 2022, muitos avanços. Nós entregamos várias escolas e algumas delas praticamente reconstruídas. Nós tivemos escolas já vistos aqui anteriormente, que ficaram de pé algumas paredes. Então, temos essa preocupação da continuidade dessa reestruturação. Não só reforma, mas também a aquisição de mobiliário, de equipamentos, para que a gente possa dar a vocês, professores, uma condição melhor de trabalho. E também receber nossos estudantes com mais conforto e segurança. Além da parte física, 2022 foi um ano em que nós implementamos diversas ações e projetos para melhorar a parte pedagógica. Iniciamos, retornamos com projetos de esporte na escola. Iniciamos a parceria com os de Pons Nogueira, com a academia. Temos em início a um projeto de xadrez nas escolas, com alunos da UESP. Tivemos aí um projeto do AC e um projeto mais importante, que foi o projeto de intervenção, que foi o reforço escolar para nós, digamos assim, diminuirmos o déficit da aprendizagem que nós tivemos com dois anos de pandemia. Foi um projeto, eu diria que um dos mais importantes, em que nós iniciamos o ano letivo com alunos com sérios problemas de aprendizagem. E ao final de 2022, nós conseguimos, digamos, fazer a retemposição da aprendizagem. Então, esses projetos também terão sequência e a Secretaria de Educação tem essa preocupação em investir no pedagógico para que a gente possa, de fato, garantir a aprendizagem de nossas crianças e nossos jovens. Dizer também da necessidade, dessa preocupação com a aprendizagem, porque a educação vive um momento diferente. Nós tivemos aí o Fundeb, que se tornou permanente a partir de 2021. E o Fundeb, a gente fala em financiamento da educação. Hoje corresponde a cerca de 85% de todos os recursos que a educação recebe. E para que esse novo Fundeb se tornou permanente, há uma política nova. Uma política de repasses financeiros condicionados à melhoria dos indicadores educacionais. Nós teremos, nessa jornada, uma palestra para falar um pouquinho desses indicadores, para dialogar com vocês, professores, quais são esses indicadores, a importância deles. Mas eu posso adiantar que hoje o financiamento da educação está condicionado a esses indicadores. Então, o município que cumpre o seu papel na aprendizagem, que tem uma boa aprendizagem e melhore esses indicadores, ele receberá mais recursos. E com mais recursos, faremos cada vez mais uma educação de qualidade. Daí a importância de estarmos tendo esse cuidado com a qualidade da educação. Claro que a educação não pode ser pensada apenas como aquela educação formada. Então, ontem nós tivemos na Conta Cláudia, uma cerimônia ecumênica em ação de graças pelo início do ano letivo, que Padre Dutéfo colocou que, além da educação formal, a educação precisa educar para a vida. Nós precisamos acolher bem os nossos alunos, os nossos jovens e educar para a vida. Então, é isso. Para finalizar, desejar um ótimo alunotivo para todos nós. Que Deus abençoe o nosso alunotivo. Então, poderia também deixar aqui de agradecer a todas as pessoas que contribuem para o nosso trabalho. Começando com vocês, professores, aos funcionários de apoio, aos diretores escolares, aos coordenadores, à equipe da Secretaria de Educação que está sempre com a gente, à Câmara de Vereadores, às demais secretarias municipais e agradecer aqui, em especial ao Bernan, pelo apoio ao meu Bernan. Sempre tem nos ajudado, sempre tem apoiado, para que a gente possa estar, a cada dia, contribuindo para a educação do nosso município. Obrigado, Padre Dutéfo.